Todo Carmelo confia em tal mãe, onde ela pousa, seus olhos brotam fartura e prazer. É com essa frase que eu começo o Descubra Jundiaí de hoje. Eu sempre quis conhecer um pouco sobre a história dessa igreja aqui, no bairro da Angabaú e das irmãs carmelitas. E hoje você vai descobrir comigo. E hoje vai ser uma entrevista diferente. Eu vou conversar com a irmã Madalena, mas a irmã Madalena está na clausura. Então a minha entrevista com ela vai ser assim. Irmã, primeiro, o porquê eu tenho que conversar com a senhora dessa maneira? Nós somos monjas de vida inteiramente contemplativa. Então nós não temos nenhum trabalho apostólico externo. O nosso apostolado é a nossa vida, a geração, a vida entregue a Deus. Então na igreja, a vida inteiramente contemplativa, ela está sob a norma da clausura papal. Não é nada que restringe a nossa liberdade, não. É pra favorecer o nosso estilo de vida. As grades, elas são um símbolo da clausura. Então o que restringe, nós temos uma relação com o externo, tanto com as pessoas, como com o mundo externo, limitada. Mas isso não pra nos separar do mundo. Pelo contrário, né? Pra que a nossa entrega pelo mundo, pela igreja, pela humanidade, seja mais intensa. Então por isso, é um sinal de que o nosso contato é um pouco limitado nesse sentido. A senhora falou que é um pouco limitado. Vocês podem sair também? Em caso de necessidade, sim. A gente sai pra votar, a gente sai pra remédio, quando necessário, hospital, exames, essas coisas. E às vezes cursos também de formação, hoje a igreja pede isso. Mas assim, é entre nós, só entre as carmelitas. Vamos conhecer um pouco da história do Carmelo, então? Nosso Carmelo foi fundado na cidade de Poá, subúrbio de São Paulo, em 24 de dezembro de 1944. Em Poá, o povo acolheu também muito bem o Carmelo, tudo. E ficou lá seis anos. Porém, a cidade é muito pequena, não tinha estruturas pra favorecer a vida do Carmelo também. Em 1946, entrou uma candidata de Jundiaí. Lá. Que depois se tornou uma marinense. E através dela, né, e que era filha espiritual de Monsenhor Arthur Risse, né, e vendo o Monsenhor Arthur Risse foi na tomada de hábito dela e conversando com a Priora, viu as dificuldades que as irmãs estavam enfrentando, inclusive de necessidades mesmo, né. E ele propôs de trazê-las pra Jundiaí. Então, em 1950, o Carmelo veio pra Jundiaí. Ficou na Casa Paroquial, lá no Senador Fonseca. Em 1951, construíram a primeira ala. As irmãs viram pra cá. Em 1957, ficou pronto com o cera. E como é a rotina de vocês aqui? O nosso horário, como toda a vida monástica, porque nós somos monjas, né, a gente tem o horário certinho, desde a hora que levanta, às quatro e quarenta, até a hora que vai deitar, às dez e meia da noite, né. Então, é tudo dividido entre oração, a liturgia das horas, que a gente reza integralmente, né, o breviário, a oração pessoal, nós temos duas horas por dia, os atos de comunidade, comunitários, como as refeições, os recreios, nós temos duas horas de recreio também, e o trabalho, né, porque a gente trabalha, não só a gente faz todo o serviço da casa, como a gente trabalha pra ajudar na manutenção do boceiro, né. Então, nós fazemos hóstias, né, pra diocese e pra fora da diocese também, a gente tem um trabalho até bem intenso pra nós, as hóstias, né, velas e sírios, pascais também, que servem muito, e alfaias, né, os joguinhos de altar que usam, né, então, imagens também a gente se dedica, restauração de imagens e confecção também. Vocês têm contato com o mundo dos jornais, revistas, enfim, televisão? Bem restrito, nós temos contato restrito, nós não assistimos TV, só assistimos de vez em quando algum vídeo formativo, algum vídeo religioso, jornais também a gente não assina, revistas, algumas revistas religiosas, nós assinamos o jornal do Vaticano, o Servatório Romano, né, agora o uso da internet a gente usa de uma maneira restrita. São algumas irmãs que, por causa do trabalho, econômica, casa de banco, compra, alguma coisa que hoje facilitou pra gente, né, a priora e a mestra de novistas também por causa do contato com as vocações, né, e também o uso do celular também é restrito. Mas é muito tranquilo isso pra nós, né, mas a gente recebe notícia. Às vezes chega primeiro aqui, né, quando são situações dramáticas, de tragédias, assim, o pessoal liga, a jaca de oração e as pessoas que vêm, né, a gente atende muita gente. Irmã, eu agradeço a senhora, muitíssimo obrigado, a gente tá separados aqui, mas a gente tá muito conectado com a história, com a religião e eu acho isso muito importante, eu acho importante a gente poder contar pra comunidade um pouco sobre a história das Cameritas também. Eu agradeço muito a senhora ter me recebido, muitíssimo obrigado. E a gente também é muito grata à cidade de Jundiaí, é isso que eu ia falar. Quando o Carmelo veio pra Jundiaí, a cidade acolheu muito bem o Carmelo, né, e até hoje continua ajudando a gente, compreende a nossa vida, o povo acolhe muito bem, o clero, os bispos. Então a gente tem uma gratidão muito grande e temos várias irmãs que são daqui, né, eu mesma sou jundiaense, né, então são várias irmãs que são de Jundiaí, né, então a gente agradece também. Jundiaí, né, então, se não me lembra a gente, né, então são três irmãs que são de Jundiaí e meus irmãs que são de Jundiaí. Transcrição e Legendas Pedro Negri